Nas imagens, os ferimentos causados pela queda. Segundo a vítima, ela estava passando por cima da boca de lobo quando a tampa do bueiro cedeu e ela caiu. Uma pessoa que estava passando pelo local registrou o momento em que ela estava sendo socorrida. Estou filmando aqui a moça, com a permissão dela, com a permissão do esposo dela, ela saindo da pracinha aqui, da avenida, do Jardim Simone. Ela vindo para o carro, caiu e quebrou a tampa. E ela está aqui, agora nós estamos esperando o bombeiro para vir ajudar ela. Estou filmando com a permissão dela e do esposo dela. Mas a prefeitura tem que tomar mais cuidado com essas bocas de bueiro. De acordo com a prefeitura de Paranavaí, os trabalhos de reparos em boca de bueiro na cidade são feitos mensalmente. A prevenção para que acidentes como estes não voltem a acontecer estão sendo tomadas por parte do Poder Público Municipal. Segundo o secretário de Infraestrutura do município, após o acidente, a tampa foi reparada e o local foi sinalizado. A respeito de manutenção de bocas de lobo no município, é executado um trabalho de manutenção periódica, onde a Secretaria de Infraestrutura realiza a substituição dessas tampas de bocas de lobo de forma gradativa no município. Hoje a gente tem por volta de 150 substituições de bocas de lobo que acontecem mensalmente no município de Paranavaí através da Secretaria de Infraestrutura. É importante ressaltar que essas bocas de lobo têm capacidade de suportar todo e qualquer pedestre, só que ela não recebe o tratamento para veículos pesados transitarem sobre elas. Então, se a população identificar qualquer tampa de lobo quebrada, faltando, que notifique o município através da ouvidoria municipal. O município tem esse canal para trabalhar junto conosco, para nos informar. Hoje a gente tem 7.500 bocas de lobo no município, ou seja, 7.500 tampas para a gente cuidar. Muitas vezes a gente precisa da população nos avisar, comunicar para a gente através da ouvidoria municipal, que se necessita fazer essa substituição. E com certeza, com bastante agilidade, a nossa Secretaria vai atender e realizar essa substituição para garantir a segurança e a qualidade de vida dos moradores.